Um casal de jovens recém-casados eram pobres que viviam de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa. Querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar o emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe, só peço uma coisa, que você me espere. E enquanto eu estiver fora, que você seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar. No que foi assim, pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi assim. E o pacto foi o seguinte. Patrão, me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser. E quando eu achar que devo ir, o senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço que o senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos sem férias, sem descanso. Depois de 20 anos, chegou ao patrão e disse. Patrão, eu não quero mais trabalhar. Preciso do meu dinheiro, pois estou voltando para o meu lar. O patrão, então, lhe respondeu. Tudo bem. Afinal, fizemos um pacto e vou cumpri-lo. Só que antes, quero lhe fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou o seu dinheiro e você vai embora. Ou lhe dou três conselhos e não lhe dou o dinheiro e você também vai embora. Porém, se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para seu quarto, pense e depois me dê a resposta. Ele pensou durante dois dias. Procurou o patrão e disse. Patrão, quero os três conselhos. O patrão novamente frisou. Se lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu. Quero os conselhos. Então, o patrão lhe disse. O primeiro conselho. Nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a vida. Nunca seja curioso para aquilo que é mal. Pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Terceiro e último conselho. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. Pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse a um rapaz. Que já não era tão jovem assim. Aqui você tem três pães. Estes dois são para você comer. Saciar sua fome durante a viagem. E este terceiro, maior, mais especial. É para você comer com sua esposa quando chegar ao seu lar. O homem, então, seguiu seu caminho de volta. Depois de vinte longos dias fora. O homem, então, seguiu seu caminho de volta. Depois de vinte anos longe de casa e da esposa amada. Ele estava de regresso ao seu lar. Após o primeiro dia de viagem, encontrou o andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou. Para onde você vai? Ele respondeu. Vou para um lugar muito distante e fica mais de léguas e léguas de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe então. Rapaz, este caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é muito menor. E você chega em poucos dias. O rapaz contente começou a seguir pelo atalho quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois soube que o atalho levava a um emboscado. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, encontrou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e após tomar um banho, deitou-se para dormir. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se imediatamente em um só salto e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou, deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, após tomar seu café, o dono da hospedagem lhe perguntou, de uma forma sagaz, se ele não havia escutado gritos durante a noite. E ele respondeu que sim. O hospedeiro perguntou-lhe se não estava curioso a respeito. E ele respondeu, logicamente que não. O hospedeiro prosseguiu e insistiu. E lhe disse, você é o primeiro hóspede a sair daqui vivo. Pois aqui existe um homem que com a sua crise de loucura, grita durante a noite. E quando o hóspede sai, mata-o e enterra-o no quintal. O rapaz prosseguiu na sua longa jornada, ansioso por chegar à sua casa, depois de muitos dias e noites de caminhada. Já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa amada. E estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela já não mais estava sozinha. Andou mais um pouco e viu que ela tinha ao seu lado um homem a quem estava acariciando os cabelos. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio, amargura e dor. E decidiu-se correr de encontro aos dois e matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos com sangue no olhar, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, desistiu, refletiu e decidiu dormir. Aquela noite ele dormiu ali mesmo, para no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele pensou, não vou matar minha esposa e nem o seu amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes, quero dizer a minha esposa, que eu sempre fui fiel a ela e que eu não merecia isso. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrima nos olhos, lhe diz, eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde, como? Eu nunca lhe traí, esperei durante vinte anos. Então ele lhe perguntou, e aquele homem que você acariciava ontem ao entardecer, aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com vinte anos de idade. Então o marido entrou, conheceu seu filho, abraçou o filho e contou-lhe toda a sua história. Enquanto isso, sua esposa amada lhe preparava um café. Sentaram-se para tomar o café e comer juntos o último dos pães. Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão. E ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro. O pagamento por seus vinte anos de dedicação. Muitas vezes achamos que o atalho queima etapas, e nos faz chegar mais rápido, e que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem a respeito, e que nada de bom nos acrescentará. Outras vezes, agimos por impulso, na hora do ódio, da raiva, e fatalmente nos arrependemos depois. Espero que você, assim como eu, não se esqueça desses três conselhos. E que principalmente, não se esqueça de confiar em Deus. Mesmo que a vida, por muitas vezes, tenha te dado motivos para a desconfiança.